Comando Polícia Nacional Timor-Leste, Esquadra Dom Alessio, entrega o suspeito na enrua, nebe desconfia, na automotor e a área fomento 3. Polícia interroga o suspeito na enrua, né, onde descobre-te, se rende ready. Comando Esquadra Dom Alessio, processa quarta-feira, né, suspeito na enrua, nebe desconfia, na automotor e a área fomento 3. A vítima, António, se apresenta suspeito na enrua, né, ba parte polícia, onde descobre-te, se rende ready, né, suspeito, se reenvolve-te. A vítima, António, se olivera até dentro, né, lori suspeito na enrua, né, ba queixa-te a polícia, né, bele identifica-te, se reenha ready, no fo última, ba suspeito, se reenvolve-te, a torradia-ne motor, né, né, bele utiliza-te. Omas na enrua, né. Obrigado. O suspeito ZMS no ZGS halou na declaração perante policia o dia a dia fali vítima nemator. João da Costa, Bartateli.